É, Tonzinho, estamos aqui para fazer um depoimento para o pessoal e agradecer ao nosso amigo Andrezinho do AZ Studio. Ele faz parte da nossa carreira, né Tonzinho? O Andrezinho gravou muita música já nossa, e não nossa, mas de vários artistas conhecidos. Com certeza, o primeiro CD a gente fez aqui, o volume 1 do Tom Arnaldo. O Andrezinho achou ruim pra caramba de fugir dos padrões dele, né? Chegamos com uma ideia totalmente doida e ele... Bem no comecinho, bem no comecinho. Bem no comecinho, ele entendeu a proposta do nosso trabalho, ele se adequou e dirigiu a gente que estava logo lá no comecinho. E logo em seguida a gente gravou aqui também o Tadinho Tadinho, né Tonzinho? Puxa um trechinho do Tadinho Tadinho. Vai, 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 que eu parto pra outra. Agora que você vai eu tô livre, a beija na boca. Essa música ficou em primeiro lugar na Nativa, em São Paulo. A gente mandou lá o Siqueira, o Bambambam da Nativa lá, que é uma potência. Ouviu, mandou um e-mail e falou, olha, eu gostei demais da música, tá bem produzida, vou colocar aqui no Balada Nativa. E pouco tempo depois o pessoal falou, foi com certeza a música mais tocada na rádio do Tom Arnaldo, da nossa história até hoje. E o legal é que o Andrezinho, ele realmente entende as duplas, as músicas e realmente vai fazendo um crescimento muito legal nos CDs também, né? Isso é legal. E ele entendeu o que a gente queria. No começo. No começo, depois dessa música, foi a primeira música com bateria, a gente, era um esquema totalmente acústico, depois a gente pôs a bateria, o Andrezinho foi lá e falou, eu acho que tá na hora de vocês colocar a bateria. E aí depois de um certo tempo, a gente não conseguia conciliar a agenda porque o estúdio, graças a Deus, tava andando muito bem, muitos artistas passam por aqui, a gente vem aqui, eu já encontrei o Juliano César aqui, eu já encontrei o Fred Pedrito, o Maurício e Marcelo. João Pedro Cristiano. Já encontramos o João Pedro Cristiano, quem mais que eu já vi aqui, o Leo Marques, assim, vários, vários artistas de toda a região, o Estúdio Azei Estúdio. O grande diferencial aqui, além do estúdio, é o produtor Andrezinho. Exatamente. É de qualidade, hein? E agora nós tivemos um convite da gravadora Som Livre pra poder participar de uma compilação. Uma coletânea. Com, assim, os grandes nomes da música sertaneja do Brasil, Jorge Matheus, Luan Santana, se eu não me engano, Sorocaba, enfim, um monte. Foi feito aqui nessa telinha aqui, ó, essa coisinha bonita. A gente veio aqui no Azei Estúdio, o Andrezinho prontamente atendeu a gente, fizemos um corre, ele do dia pra noite, falou, assim, a gente precisou, ele tava lá, gravou, e uma das músicas que entrou na compilação foi gravada aqui, que é aquela, uma regravação do Chico Rei Paraná, A Você Não Sabe Amar, ficou muito bem arranjada, ele sentou aqui, mais uma vez teve que aguentar o Rômis, né, Tom? O Rômis, que é o menino que toca violão com a gente, chegou aqui, eles sentaram do, assim, a toque de carro. E o legal é a qualidade do áudio, né, o pessoal vai entrar no site aí e vai ver a qualidade do áudio. Depois, quem quiser, tem no YouTube, tem, vocês podem ver que, assim, a gente mandou pro pessoal lá, eles gostaram muito, puxa um trechinho da música aí, será que sai, Tom? A gente acabou de acordar, né? Você sabe que eu vou editar tudo isso que eu tô falando, mas em que tom você quer pegar ela? Espera aí, só um minutinho que eu vou entender o rádio, então, já que eu tô, vai, vai, é de... É a Elk. Oi, Elk, daqui a pouquinho eu te chamo aí, aguenta aí. Você tava falando, imaginei, vai se passar um cara o pialdo aqui na frente. Aí ia ser legal, tipo, os caras tudo desviando os caras pra falar, tá ligado? É, o Andrezinho mandou bem essa ideia agora, hein? O que tom você quer pegar ela? O que tomou original? Você tá louco. Você lembra, Dazinho? Daqui. Já tinha amanhã, aguenta aí, fá. Teca. Teca no Cosgrove. Não, refrão, né? Você não sabe amar. É uma flor que... Ah, obrigado, você subiu. Tá bom pra cá. Você não sabe amar. Você não sabe amar. É uma flor que não tem perfume. Se não fosse... Nossa, tá muito ruim. Ah, então não canta. É, melhor não cantar. Senão vai estragar o vídeo. Aí eu vou falar mais, depois eu vou editar tudo. É, depois a gente faz, sei lá, algum milagre de Cristo. O que mais quer falar? Bom. Não, aí finaliza agora. O que você quer que fala? Abraço. Faço sucesso. Cadê o café, seu Ricardo? Chegou o café aí, seu Ricardo? Tem café aí, tem café aí. O café não chegou. Mas, ó, pode vir aqui que a lei do café ser muito bom. O estúdio é muito bom. Os equipamentos são ótimos. E é claro, o Andrézinho no arranjo, na produção, isso também é inconfundível, né? Sem contar que a gente gravou no AZ Estúdio antigo. Agora, olha como tá isso aqui, Tomzinho. Agora ficou moderno, né? Vem aqui que você vai ver só do que nós estamos falando. O preço é baratinho. Depois que o Andrézinho gravou com o Tom Arnaldo, ele construiu esse estúdio. Agora vocês podem ver que ele consegue fazer o preço mais baixo. Falou, galera. Um abraço. Um abraço, Zue. Beijo pra você aí, ó.